Gente, cada vez mais a espiritualidade está recrutando trabalhadores do bem, sabe? Pessoas que estão dispostas a trabalhar no bem. E isso tanto aqui no físico quanto do lado de lá. Você pode não acreditar, mas através da projeção astral, a gente pode realizar trabalhos no bem mesmo, do lado de lá. E nós somos muito úteis por estarmos encarnados e a gente ter uma conexão mais fácil com quem está encarnado aqui. Então eles recrutam, chamam a gente mesmo para esse trabalho. Trabalho de conscientização, às vezes de aconselhamento. Tudo são os projetores que fazem. Às vezes de resgate, situações também de desencarne. Quando a pessoa está desencarnando, a gente trabalha recebendo. Tem muitos trabalhos que a gente pode fazer quando a gente está dormindo. E é verdade, viu? A gente vai para hospitais, às vezes para escolas, para dar aula também, para aqueles que sabem menos do que a gente. Então é muito bacana você poder se colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar no bem, do lado de lá. Você sabia disso? Que é possível você trabalhar no bem enquanto você está dormindo? Bom, se você sabia disso, coloca aí nos comentários o teu relato, a tua experiência, que eu vou adorar ler, viu? E compartilha também, porque aí as pessoas vão saber que isso é real e que isso é possível, tá? E aí E aí E aí Obrigado.